Senhor, amém? O Senhor é bem-vindo aqui A casa é tua, pode entrar Mesmo assim o de mim Mesmo assim o de mim Quando o teu trono vem reinar Nós queremos sofrer Nós queremos sofrer Essa casa é tua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, Jesus Essa casa é tua Nós deixamos ela pra você Jesus Eu deixamos ela pra você Eu deixamos ela pra você Eu deixo 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 ela pra você Beleza, vem sentindo lá, vem sentindo lá Oh, Jesus me abençoe, oh Padre é o nome do Senhor Quando o Padre está trazendo o nome do Senhor Quando Elias comendo as ameaças de Jezebel Correu em um recerto e justiça do nosso imperecido Aquele mundo que desespera Elias acabou morto Mas sabe o que é engraçado é que pede o cinto, ele não nasce no deserto Ali já é a província de Deus na vida de Jesus Eu não sei como é o deserto que você passa e minha dor morre na vida Mas eu digo pra você que o Deus que criou o céu e a terra Ele é Deus de refrigério, Ele dá o descape Ele vai te tirar dessa luz e da sua casa Porque só Ele, só Ele tem o convite de uma cor Entregue a sua vida, exalte, glorifique o nome do Senhor Glorifique e exalte, amore, 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 amore Glorifique e exalte, amore, 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 amore Glorifique e exalte, amore, 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 amore Glorifique e exalte, amore, 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 amore Glorifique e exalte, amore, amore Glorifique e exalte, amore, 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 amore Me traz, me traz, me traz Meu Deus Ah, 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 ah Oh, meu Deus Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Amém. Amém.